Imagens capturadas via satélite registraram o momento em que os integrantes de uma expedição para refazer a jornada quase impossível do anglo-irlandês Ernest Shackleton em 1916 tocaram a Terra nesta segunda-feira. O grupo de seis aventureiros, liderado pelo pesquisador Tim Jarvis, chegou à costa da Geórgia do Sul 12 dias após partir da Antártida em um bote. A parada foi exatamente no local onde Shackleton desceu com sua tripulação quase um século atrás. A próxima etapa da missão agora inclui uma escalada de 900 metros pela congelada região montanhosa ao longo de dois dias. O destino é a estação de Strômenes, no outro lado da ilha, em que Shackleton, com praticamente apenas a roupa do corpo, finalmente tocou um alarme com a equipe para avisar sobre o afundamento de seu navio, o Endurance. Tudo usando os escassos alimentos e equipamentos disponíveis na época. quando ele cruzou o Oceano Austral em um pequeno barco. O explorador partiu em 1914 com o plano de cruzar a Antártida pelo Polo Sul, mas a embarcação ficou presa em 1915 e naufragou dez meses depois. Shackleton e outros cinco tripulantes viveram no gelo flutuante até abril de 1916, quando embarcaram em três barcos pequenos com uma ilha Elefante para fazer a perigosa travessia para a Geórgia do Sul e chegar ao destino final após 16 dias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.